A UFPB, depois de dois anos sem ofertar provas de proficiência, vão ofertar este ano. Então, as inscrições já terminaram e a prova vai ser dia 24 de setembro. A prova da UFPB é composta por apenas um texto de conhecimento geral, não é específico por áreas. São dez questões de múltipla escolha, todos os enunciados são em inglês e as opções também, certo? Então, não é autorizado o uso do dicionário e a prova tem duração de duas horas.